Música Estamos aqui com mais um Rotary em Ação E hoje participando aqui, olha gente, do Festival das Crianças Mais uma reunião de companheirismo, de união Promovendo sempre para a comunidade alguma coisa de boa Por isso o Rotary é para fazer a gente feliz Não saia daí não, que a gente já volta Chegou o aplicativo da TV Zoom Com ele você pode assistir a nossa programação ao vivo Acessar notícias, ver e rever seus programas preferidos a qualquer hora do dia ou da noite Mas não é só isso Através do aplicativo da TV Zoom Você pode enviar as suas fotos ou vídeos diretamente do seu celular para a nossa equipe Baixe agora mesmo, é de graça Disponível para Android e iOS É conteúdo 100% Nova Friburgo Na palma da sua mão Calma aí, vocês também acham O que é que é que ele vai fazer a boa mala? Maldade agora Ahhhh Isso assim, vou voltar ao castelo Dizache que eu vou fazer o quê? Dizache que eu vou voltar ao castelo agora Vou voltar, mas se eu encolar aquele bairro e ele tiver que fazer o bairro, vou botar o bairro esquerdo, vou botar o bairro, vou botar o cachelo agora, cachelo, aí foi eu! Nós exatamente por aprender a repetir awać você, que você vai mas você encolhar é o que real. Mas a gente não pode deixar os céus ali. A gente acaba preso, olha a ma cá? Ele vai? Il description! Ele vai agora mais tempo. Você já tava até sempre pronto, viu? Vamos, vamos. Estamos nós aqui, olha, com essa gente bonita, alegre, competente e super dedicada do Rotary Clube Imperador. Nós vamos conversar com o seu presidente, Mota, que vai contar pra gente aqui como é que surgiu essa ideia do Festival das Crianças, como é que está sendo presentear esse montão de crianças. Oi, muito obrigado. É um prazer receber aqui o programa Rotary em Ação. Essa já é a nossa 11ª edição do Festival das Crianças, sempre em parceria com as escolas municipais que trazem as crianças para participarem. Esse ano nós estamos apresentando a peça teatral Frozen 2, aniversário de Ana. As crianças, como vocês vão ver nas imagens, adoram. Então nós, todo o grupo do Rotary, se reúne, vamos buscar parceiros, são diversas empresas que são parceiras e que contribuem anualmente para que a gente possa fazer e realizar essa festa para as crianças. Hoje nós vamos sortear em cada sessão, são quatro, duas foram realizadas na quinta-feira, na parte da manhã e na parte da tarde, duas na sexta-feira, na parte da manhã e na parte da tarde. Em cada uma dessas sessões, nós sorteamos duas bicicletas, quatro tablets e sorteamos também os brindes para as professoras. Ou seja, a festa, como vocês vão ver daqui a pouco, é muito linda. E quantas crianças estão sendo contempladas? Bom, na nossa primeira sessão, a prefeitura, a secretaria, nos colocou, disponibilizou com os transportes, 369 pessoas. Na segunda sessão, 140 e poucas, agora não estou me lembrando. E hoje, ou sexta-feira, no caso, a primeira sessão, nós estamos com 186. Mas a capacidade seria bem maior. Nós ficamos muito tristes da logística da prefeitura não conseguir trazer o maior número de crianças para cá. A nossa ociosidade é uma pena, porque é uma oportunidade única para muitas crianças de assistir um espetáculo como esse. E como que foi feita a arrecadação dos brinquedos? Como é que vocês se cotizam? Porque já está no calendário do Rotary Clube Imperador, já faz parte. Então, como é que é esse trabalho durante o ano? Uma parte desses brindes é custeada pelo Rotary. Outros companheiros também fazem doações de brindes, nesse caso de tablets e bicicletas. E, claro, a arrecadação que a gente faz junto às empresas, quando há para pagar o espetáculo, porque o espetáculo não é gratuito, essa peça teatral tem um custo. Então, nós temos que buscar junto a iniciativa privada, os parceiros para que façam. Infelizmente, os nossos parceiros sempre estão dispostos a fazer essas crianças sorrirem um pouco mais. Nós tivemos, há pouco, o último programa, nós apresentamos o churrasco, que justamente é voltado para os projetos e para a realização. E o churrasco, de alguma forma, colaborou também para esse projeto aqui com as crianças? Claro, o churrasco é importantíssimo para todos os cinco Rotary, porque traz recursos para que a gente possa fazer essas ações. Nós compramos tablets, também com os recursos que foram aferidos juntamente no churrasco. Muito bom. E quais são os próximos projetos, Mota, do Imperador, as próximas realizações? Nós temos uma escola na Granja Spinelli, que nós adotamos e que fazemos sempre uma ação social lá. E esse ano vamos repetir novamente. É um momento de muita alegria, trazer toda a comunidade da Granja Spinelli para vacinação, vacinação de cachorro, exames dentários, exames oftalmológicos, distribuição de óculos, ou seja, e lanches, que é o que a gente também leva alegria, algodão doce, pipoca. Levamos uma festa para a Granja Spinelli, para a escola da Granja Spinelli. E a gente está aqui com essas meninas lindas, a Giovânia, a Beth, a Gil, a Laila, que vão contar aqui para a gente. Como é o trabalho de cada uma delas aqui? Todos os companheiros colaboram e participam da melhor forma possível. Nós estamos distribuindo aqui, preparamos 3 mil kits de lanches para serem distribuídos para as crianças. Ao término do sorteio, essas crianças vão passar por aqui pelo teatro e vão receber cada uma. Esse kit de lanche, esses produtos foram oferecidos pela secretaria para serem... É o lanche que está sendo distribuído para todas as crianças. Ou seja, os companheiros se mobilizaram, né, todos para montar esses kits. São 2 mil kits, imagina o trabalho que deu. Bom, a gente vai conversar agora com essas meninas lindas, que estão aqui pertinho de mim, já a Giovânia Marchão. Giovânia Marchado, desculpa! Me desculpa, me desculpa! Tantos anos que eu te conheço, desculpa a Gaf. Me conta uma coisa, quantos anos, quanto tempo que você está aqui no roteiro? Olha, eu tenho mais de 10 anos e me sinto muito honrada de fazer parte do roteiro imperador. Somos uns amigos muito queridos e participar desse evento, eu acho que esse evento é muito gratificante para nós, rotarianos, de ver a felicidade das crianças. É muito, muito, muito gratificante. A Giovânia, gente, sim, eu cometi essa gaf, mas eu tenho que consertar, porque eu conheço há muitos anos. É uma pessoa que sempre deu contribuição mesmo para a sociedade, né, participando de eventos no município, participando dos cerimoniais, sempre uma pessoa muito presente. Então, assim, poder dar essa contribuição é para mostrar para vocês como é que o roteiro reúne pessoas que estão dispostas a servir mesmo, que são pessoas que estão todo dia aí com a comunidade que conhecem a realidade de Friburgo. Então, você, quando planta cada sementinha dessa, né, cada pessoa... Com certeza. E o Moda está falando que há nove anos, né, que esse projeto... Então, você está desde o início. Desde o primeiro evento. É lindo ver as crianças, vocês vão ver como é gostoso ver as crianças saírem daqui do roteiro, do festival. É muito gostoso. Ah, que bom. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, gente, a gente vai dar um intervalinho, nós vamos voltar aqui para conversar com essas outras meninas lindas e elas vão contar para a gente mais detalhes, tem algumas peculiaridades aqui do sorteio, elas têm preocupação com todos os detalhes, não saiam daí não que o Roteiro em Ação já volta. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store, se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto. O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos. Para vocês. Quem quer levar o boneco de neve para casa? E as tias também vão ganhar brinde hoje. Crianças não puderam ouvir com a logística e não cabe a nós logística. Esses lugares que estão vazios poderiam estar com mais crianças para assistirem a essa peça diatral única. Mas nós agradecemos a vocês que vieram e espero que vocês levem uma levança muito grande. Agora nós vamos sortear quatro táboles, estão aqui, e duas bicicletas para vocês. Um beijo grande para vocês todos. Muito obrigada, professor, que se deslocaram até aqui hoje, no dia de feriado. Três e cinco aí, irmão. E aí, peraí. Três, cinco, nove. E aí, pessoal, já falou. Vamos lá, hein. A escola é... Décio. A escola é... A escola é... Acabou agora a peça, as crianças já receberam os lanches e a gente está aqui com os professores. E aí, para vocês, tomou muita emoção? Isso foi muita emoção, né? A gente gostaria, em nome das escolas municipais, agradecer o Rútero Imperador, por este momento tão festivo, né? E aonde leva a cultura até as crianças, né? Trouxeram nos nossos bairros, pegavam as nossas crianças, trouxeram para ver uma peça teatral. Que poucos têm esse momento, né? De poder ver, de poder curtir. E foi um espetáculo maravilhoso. Parabéns a todos os atores e parabéns a todos vocês que apoiam mais uma vez a cultura e apoiam as escolas municipais. Fabiano, você é de que escola? Eu sou da escola municipal Isabel Gomes Siqueira. E os seus companheiros, professores? É, Mirelle, né? José Luizio e tem a minha amiga Fabiana, do 10º Anteiro Suaves. Quantas escolas vieram aqui hoje? São as quatro? Não, tem mais uma. Tem a do Maria Tereza, que é o pastor Chulupi e... E o Hermina Kondaki. É, vocês depois da entrega aqui dos brinquedos, com caráter pedagógico, depois na escola, vocês trabalham? Porque a gente viu a participação das crianças aqui com a história, a questão da moral, da conduta ética. Elas participam, né? E aí depois vocês fazem esse trabalho pedagógico também na escola? Isso, então através do tema Frozen, nós podemos trabalhar amizade, podemos trabalhar amor, compreensão e várias outras coisas que a nossa cidade precisa e também o mundo inteiro precisa, né? Que é o que está faltando. Se há amor, há compreensão, o nosso mundo vai ser bem melhor. Parabéns. Obrigado. As crianças aqui, dever cumprido? Com certeza, mais um espetáculo, as crianças com esse sorriso, que é o que nos gratifica muito. Ver esse sorriso, a satisfação, terem gostado, terem participado, ou seja, não foram só espectadores, interagiram com a peça. E agora estão pegando o lanche e vão pegar a condução para ir embora para as suas escolas. Parabéns. O Rotary Club Imperador é que agradece a vocês, a essas crianças maravilhosas que nos trazem tanta alegria. Nós todos estamos de parabéns. Gente, a gente está encerrando esse programa Rotary em Ação, por isso o Rotary é um presente para o mundo. Parabéns, Mota, parabéns Rotary Imperador. Olha, a gente está saindo daqui com a alma purificada, arrepiada, que é muita emoção. Até a próxima. E aí